Crianças, esse momento é de vocês, cantem. Crianças, esse momento é de vocês, cantem. E Jesus Cristo eterno e virá. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder. E Jesus Cristo eterno e virá. Diga de novo. E Jesus Cristo eterno e virá. E assim como as crianças estão clamando. Você adulto, você jovem, clame pra Jesus neste momento com a tua voz. Eu quero este poder. Você se coloca em pé agora e cante com todo teu coração. Eu quero este poder. Pegue as suas mãos. Eu quero este poder. Fale pra Jesus. Mais uma vez. Eu quero este poder. Eu quero este poder. Eu quero este poder. Diga. Eu quero este poder. 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 A CIDADE NO BRASIL